Fala gente, tudo bem com vocês? Como prometido ontem, não tive um tempo mas hoje eu vim mostrar o passo a passo de como fazer o taper fade ali na parte da nuca, beleza? Ou se você preferir, o corte americano Olha, comecei com a minha maquininha de acabamento, tá? Eu fiz um arco ali, pode ver bem cavado, ó e agora vamos dar o início aí o nosso fade Olha, depois eu raspei na navalha Agora vamos dar o início aqui, ó com a maquininha 1 esse cabelo, mano é bem fino, tá? Então eu quando o cabelo é fino que eu não quero subir muito eu começo o fade aí com a maquininha 1 e não com aquela técnica lá da linha que eu sempre passo, beleza? Olha, agora eu tô vindo com a 2 fazendo um movimento C eu não quero subir tanto ali, ó Olha, movimento C limpa bem cada máquina que você passar limpa bem tá? Agora eu tô vindo ali com o pente 1 e meio especial um pouquinho abaixo de onde eu passei a 2 com ela alta ó, agora eu vou fazendo um movimento C, ó percebe, ó? não chega lá até onde chegou a 2, beleza? Olha Depois eu fui com ela baixa e agora eu tô indo com a 1 alta pode ver que já vai ficando conectado ali, ó porque esse cabelo é bem fino você viu aqui, ali, ó que eu iniciei o fade com a maquininha 1 e quando eu cheguei na 1 alta ali, ó já conectou certo? Agora vamos tirar a marquinha ali da 0 pra 1 eu fui com o pente meio especial na alta depois média e baixa aí você vai vendo é... a hora certa de estar usando as variações da máquina, ok? e agora eu tô indo com a 0 alta ali também usa variação se precisar olha só que bacana agora olha esse design pra mim é a parte mais bonita pra mim é o corte é o corte o taper feed é o corte então olha só tô fazendo ali o pezinho, ó sem tirar muito agora eu vou fazer aqui na... na costeleta também, ó aí você faz a marcação do jeito que você quiser um pouquinho mais pra baixo um pouquinho mais pra cima depende muito do quanto você quer subir, né? é... nessa parte aí que você tá fazendo o feed e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na... na nuca um dois pente um e meio especial na alta baixa depois também depois passei um alta e a mesma forma que eu fiz na... na nuca eu tô fazendo aqui na costeleta o que muda mesmo é o espaço é a questão de espaço só que isso é você que controla entende? olha só que bacana fiz o pezinho ali, ó salve, Márcio um abraço pra você olha gente espero que vocês gostem curta, comenta, compartilha e salva tamo junto é nóis parce K e Anahe que a gente ia se vem ii você vou me Obrigado.